É o som do Kiko Chicabana e Guilulinha É o Kiko Chicabana e Guilulinha Quando você reclama que eu sou meio grosso O mundo da música é o mesmo que o seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra da vida e no final engana Eu sou diferente com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu sou diferente com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade e isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade, o meu amor é doideu pelo seu Ninguém é igual a ninguém, tem gente que demonstra Da vida e no final engana Eu sou diferente, esse é meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo É que eu sou diferente, esse é meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, esse é meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, esse é meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar